Vamos seguindo com o nosso programa. Olha, imagina só você. Atenção você que tá na sua casa. Presta atenção nessa história. Você tá na sua casa, tá de boa. Você chega depois de um dia de trabalho. Deita no seu sofá, tranquilão. De repente, um ladrão invade a sua casa, invade a sua residência. Toca o terror. Foi isso que aconteceu em Paranaíba. E olha só, a audácia do ladrão foi tão grande que além dele invadir a casa, a residência, o indivíduo ainda deu uma coronhada de arma de fogo na vítima. O Jean Martins tem todos os detalhes. Põe na tela do pulseira, vamos ver. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Olha, o fato aconteceu por volta das 17h45 de novembro em uma residência localizada na rua Salomão João. De acordo com a ocorrência, durante o atendimento policial, os agentes foram informados pelas testemunhas. Testemunhas, mulher de 41 anos, o homem de 45 anos, e a vítima, o homem de 40 anos, na data de ontem, estava sozinha na sua residência, onde residem todos no mesmo imóvel, vítima e testemunhas. Quando, inesperadamente, entrou um indivíduo desconhecido da vítima, de estatura média, cor branca, e usando capacete no imóvel, começou a agredir o homem de 40 anos com uma arma de fogo, provavelmente, uma pistola .45. Sendo que o autor desfriu vários golpes na cabeça da vítima, tipo coronhadas. E durante a agressão, o autor perguntava para a vítima sobre a sua esposa, sobre a sua mulher, a todo momento. O que repetiu para o autor que não tinha esposa, apenas sua irmã, a mulher de 41 anos, a qual não estava na residência naquele momento. Durante as agressões, o autor efetuou um disparo com a referida arma, com o objetivo de amedrontar a vítima. Após as agressões, o autor fugiu do local, tomando rumo ignorado. Todas as informações foram confirmadas pela vítima no momento que era socorrido até o hospital, onde recebeu cuidados médicos aos ferimentos sofridos na cabeça, decorrente das agressões sofridas. A irmã da vítima, a mulher de 41 anos, acrescentou, informando aos policiais, que possui antecedentes criminais e poderia ser ela o alvo do autor. A perícia científica foi até o local e recolheu uma munição deflagrada calibre .45, encontrada ali próximo ao local dos disparos. Agora, a Polícia Civil investiga as possíveis motivações dessa agressão e também identificar o autor.